Começamos lá bebê, pega a bichão com o pai, pega a bichão com a mãe, quem era naninha, esquece tudo, bora, bora, cuida bebê, foca, viu, domingo diferente, pega a bichão, foca. Da mané, um macho, ui, uma, um coisa, ui, ui, mariana, que trabalho, bora baixada, que isso menina, ó, meu pai tem alguma coisa, peste, tem, vai embora que meu, tem um papo. e oi papai, esse dinheiro eu estou doido esse dinheiro eu dei para o meu amigo para achar um dia no apartamento dele está tudo certo só um dia, está faltando vem a dor vem a dor de pagar está tudo certo, tu é está errado está faltando está faltando 80 reais está tudo certo, meu amor não posso atuar com 7 filhos eu comigo mais show tudo certo, eu quero a pensão papai, deixa a pai vai, vai, vai tá achado com o pai, plataforma nova paga bem, vem catástrofe novo paga depósito de 10, saque mino de 10 também sem paia, sem taxa de nada para fazer dinheiro, fazer money final de semana, chegou para tomar o acne, bebê 5 pessoas primeiro quem se catástrofe aqui vou fazer a sua banca completar pode você já faz sua média no dia paga, paga, paga e primeira todo dia faço dinheiro aqui paga, paga catástrofe novo paga pega só vocês que ganham não perde tempo pega 10 contas da sua mãe você já ganhou já faz seu outro catástrofe de novo paga de novo cadastrofe novo paga pega a missão vou começar vou começar lá, bebê pega a missão pro pai pega a missão com a mãe quem era naninha esquece tudo bora, bora cuida, bebê foca, viu domingo quanto é feliz domingo diferente pega a missão foca pia, pia bora malário ela foi colocar aqui na estrela toda a parte da jada claro porque aquela lá tá programada o pop no pop tem tomada e papel mesmo, hein vou mandar vir meu personal amanhã, hein quem pode pode, né quem não pode aqui, ó vai aqui sem bala assim não, moleque sem personal vou mandar assim o meu amanhã vamos ver que ela dele cobra não vem a meter facada de mim, não viu da mãe é um macho ui 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 maria que caber isso bola passar que é isso menina ó meu pai tem o alcool da peixe tem vai o peixe meu tem o faquinho olha a música dela safadeira da peixe hein vinhuzinho precisando né só vai no redbull vem a dourda pra cá o boy só funciona na base do redbull ai aqui é pau pra toda hora minha filha ó gente enquanto a gente tá tomando um vinhozinho o nosso serviçal tá limpando as coisas ó o seu marido poxa isso limpa tudo bonitinho deixa cheirosinho depois a pizza vem a é o que vem a toda isso ó falta limpar a pia limpa a pia viu deixa limpinho cheirosinho bora meu serviçal oh meu Deus e nós tá como só no vinhozinho lavou o copo gente olha vai passa linga passa linga que respeito ai Deus hum tá cheirosinho tá cheiroso cheirinho de limpeza minha mãe diz só ser pobre ser limpo é diferenciado é o que só ser pobre limpo é outro livro é pode ser pobre mas limpeza que é mato é isso mesmo amor eu também não gosto não amor pode limpar tudinho ai ai meu Deus isso muito bem olha não eu não bom dia bom dia na melhor forma possível bebê já estou por cá sigo dano hoje vai devido novo no canal toda espada forma estou aqui com essa menina tomando conta do gostoso aqui hoje hoje eu vou só dar vídeo novo aqui meio dia em ponto toda espada forma desse download de soares fica ligado já já vou jogar aqui o link do show também eu fato nano para vocês para na facemora começar a semana segundo ou diferenciada bom dia tudo bem com vocês já estou por aqui não já não tem um namorado eu não quero você manhã me medita na peste moço você pode me ajudar com a minha bicicleta quando a gente quebrou fecha seu namorado um dilema de oh pra que ficada no show se minha positiva e se oh voltou pra casa cheia de sintomas de oh pra que ficada no show se minha positiva e se oh você minha garota minha linda bebê oh bebê é a bebê que tá no comando macetando 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 de lá de coraçãozinho manda beijinho pra quem tá macetando desde o dia em que você saiu daquela porta minha vida deu uma revirada se me contarem que infeliz é mentir amor não acredite em nada te ligando pós-efeito pra se beijar tô sorrindo mas tô feliz se me perguntarem de todas as mentes da vida se perder foi a maior que eu fiz o nosso heredor não quer mais me esquentar tudo nessa casa parece que tem o seu dna se tira que é a conclusão que eu sempre vou te amar espere no ex amor da vida e volta pro céu E a bateria tá fazendo a banda Mas vou usar esse 1% pra dizer Um dilema de Oh, pra quem fica dando no show Se minha posse te viciou Voltou pra casa cheia de sintomas Oh, pra quem fica dando no show Se minha posse te viciou Ui, papai, esse dinheiro Eu tô doido, esse dinheiro eu dei pro meu amigo Pra achar um dinheiro no apartamento dele Tá tudo certo Só um dia, tá faltando Vem a dor Vem a dor de pagar, tá tudo certo, tu é? Tá errado Tá faltando Tá faltando 80 reais Tá tudo certo, meu amor Eu posso atuar com 7 filhos Eu, comigo, mais show Tudo certo Eu quero a pensão, papai Vai, vai, vai Tá certo, meu amor Tá certo, meu amor Tchau, meu amor